Militares dos Estados Unidos treinam inteligência artificial para combaterem conflitos e guardar segredos dos Estados Unidos. Com próxima, a inteligência artificial está de tomar decisões no campo de batalha. Um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos afirma que os testes têm sido altamente bem sucedidos. Ai... Eu tô falando faz tempo dessa bagaça. Esse negócio de inteligência artificial vai lascar com tudo. Vai lascar tudo. E pra ser bem sincero, eu vejo que vai chegar um momento em que a gente não vai nem ter mais ser humano monitorando a sociedade. Porque assim, tem a força policial hoje, que tecnicamente é uma representação do Estado que indiretamente deveria representar a vontade da população. É assim que é a ordem das coisas, a ordem dos fatores. Só que hoje, a gente vê aí uma desconexão entre o chamado eleitorado e os representantes. Porque os representantes, ao serem eleitos, acabam não representando o interesse daqueles que votaram nele. E daí, esses representantes comandam o Estado e o Estado, então, em breve, vai ser aí utilizado, né? Vai ser comandado pelas inteligências artificiais. Então, veja só. Imagina um policial robô. Ou um daqueles cachorros robôs lá da Atlas, quando vai prender alguém. Até então, quando você é um ser humano e você tem que interagir com outro ser humano, você vai pensar, pô, aquilo lá é uma pessoa. Aquilo lá é um ser humano que nem eu. Não posso machucá-lo. Não devo machucá-lo. Aquela pessoa ali tem filhos. Aquela pessoa ali pode ser pai, pode ser mãe. Se não é pai, não é mãe, no mínimo, ou é onde já foi filho ou filha de alguém. Aquela pessoa tem contas pra pagar. Aquela pessoa, ela tem seus problemas, suas doenças, suas dificuldades, seus acertos. É um ser humano que tá ali. Então, eu vou levar em consideração tudo isso pra tomar uma decisão. Agora, uma máquina, uma máquina, simplesmente vai olhar e falar, é zero ou um. Cometeu crime? Sim. Não cometeu? Não. De acordo com a lei, o que vai ser decidido? A lei diz isso. Então, faremos aquilo. Acabou. Entende? Já avisei que vai dar merda isso daí. Já avisei que vai dar merda. Esse negócio de inteligência artificial aí. É muito bom, tem muita facilidade, muitos benefícios. Mas, em breve veremos desemprego em massa, conflitos mundiais e o mundo sendo dominado por uma grande elite, utilizando uma máscara de inteligência artificial. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade.